o Alan fez aqui um estou muito feliz pelo Alan hoje ele me mandou foto dele vendo os trapalhões com o filho rindo pra caramba o Dedé Santana até respondeu a ele, fez um vídeo bacana mas o Alan faz uma já fez várias vezes a declaração eu agradeço ao Dave Rubin por eu estar vivo porque o Locals que permitiu que eu continuasse alimentando a minha família mesmo a distância a audiência tem acompanhado e sabe disso, mas é sempre bom a gente relembrar que graças a Deus essa fase, uma das fases mais terríveis da vida do Alan dos Santos teve um novo significado agora que ele recebeu a família aqui finalmente, três anos mais de três anos afastado da família talvez tenha sido uma das experiências mais emblemáticas de todos esses jornalistas perseguidos que eu obviamente te incluo você, o Rodrigo Constantino não, mas o Alan sofreu acima do... acima, com certeza espera aí desculpa interromper esse vídeo mas é que eu continuo censurado pelo STF além deles cancelarem o meu passaporte congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal que é o canal de cortes mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura e se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre deve se inscrever no meu Locals que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter todos os links estão aqui na descrição entra lá senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer e também teve passos que foram dados ali que nitidamente eram um abuso de autoridade você fazer solicitações a Interpol fazer gestões políticas para uma extradição ou seja, escalando um caso transformando aquilo numa crise até quase diplomática e quando a gente vai ao cerne da questão ou que realmente estava em jogo naquela situação era inacreditável era uma perseguição política óbvia então a despeito não entrando no mérito ali das acusações mas a própria maneira o modus operandi de que foi conduzido toda essa fica tão clara a perseguição política que é de se admirar como eles tiveram coragem desfaça a Teide e dá todos esses passos naquele período porque nunca aconteceu nada com eles mas tem uma coisa interessante nesse aspecto que eu venho sugerindo ao Alan e eu não sei se ele já fez ou não mas a minha sugestão aqui você sabe que existe o Freedom of Information Act o FOIA então a minha sugestão ao Alan foi que pedisse um FOIA a respeito do processo de extradição dele porque neste FOIA constarão os pedidos não há sigilo há pedidos do Brasil então neste FOIA constarão os pedidos e as negativas do Departamento de Justiça porque já foram essas são as informações que a gente tem que o pedido já foi negado três vezes pelo Departamento de Justiça americano por falta de elementos isso é muito importante e eu preciso desses documentos para uma nova denúncia contra o Alexandre de Moraes nas cortes internacionais nos órgãos internacionais sobre abuso de autoridade e a coisa mais simbólica a respeito do Alan e a gente nem combinou de falar de Alan mas entramos nele aqui a coisa mais simbólica a respeito do caso do Alan que conecta com o segundo assunto que eu quero que nós falemos é o fato de que o Alan foi um dos poucos que foi perseguido e não retrocedeu ele enfrentou e assumiu cada uma das posições dele e triunfou está hoje feliz com a família em Orlando livre sem nenhum medo da justiça com o processo dele de asilo bonitinho dentro dos Estados Unidos venceu venceu e vencerá mais porque o número de apoiadores dele está aumentando se as pessoas param de apoiar ele no Lucas apoiam ele direto no site não sei o que e ele está lá sustentando a família dele trabalhando fazendo jornalismo e se Deus quiser vai fazer mais coisas eu quero fazer mais coisas com o Alan também mas ele não cedeu ao contrário de muitos homens no Brasil que em todos os momentos se calaram ou cederam tem o que o Instagram é uma coisa não se calam e as pessoas que estão e as pessoas